Mas eu estou comunicando, senhor presidente, a minha aposentadoria, isso porque, vou me perguntar, por que você vai aposentar, Sebastião Coelho da Silva? E eu respondo, senhor presidente, colegas, eu há muito tempo, e não posso falar outra palavra, preciso tomar cuidado com elas, há muito tempo não estou feliz com o Supremo Tribunal Federal. Então, quem não está feliz no órgão não pode continuar. Eu, como corrigedor do Tribunal Eleitoral, estive na posse do eminente ministro Alexandre de Moraes, na terça-feira passada, e eu esperava sinceramente, presidente e colegas, que o eminente ministro aproveitasse aquela presença dos principais candidatos e dos ex-presidentes da República e do presidente da República para fazer uma conclamação de paz para a nação. Mas, ao contrário, o que eu vi, ao meu sentir, o eminente ministro Alexandre de Moraes fez uma declaração de guerra ao país. O seu discurso é um discurso que inflama, é um discurso que não agrega, e eu não quero participar desse, seu presidente.